Música Oi gente, hoje eu estou vindo aqui no Sam's Club daqui de Natal Fazer comprinhas normais do nosso dia a dia Mas como aqui sempre tem muitas promoções Eu vou mostrar alguns achados aqui pra vocês Porque eu sempre me empolgo com as coisas do Sam's Eu sou apaixonada Então vamos conferir tudo Já vou pedindo aqui que vocês se inscrevam no canal Que ativem as notificações Que curtam esse vídeo E também se inscrevam no meu Instagram Que é arroba Lady Lady Pink Se vocês querem conferir os meus achados do Sam's Club Vamos lá Música 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 Olha que coisa massa achei aqui no Sam's Esse triplo buffet slow cooker Olha que perfeito Ele custa R$ 399,90 Se vocês já imaginaram vocês fazerem um jantar Em vez de ter vários richores na mesa Vocês poderem ter Esse triplo buffet com três pratos diferentes Seria perfeito, né não? Então achei lindo, 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 lindo Maravilhoso Olha que fofo Se eu tivesse espaço lá em casa e dinheiro pra comprar Com certeza muito massa De conjunto de seis taças Do Cristal Bohemia Tá custando R$ 69,98 São lindas Olha só Vou mostrar três coisas agora Pra o cinema de vocês ficar muito mais divertido A primeira é a pipoqueira do Mickey Que está por R$ 99,90 Ela é muito fofa A da Mallory Linda, né? Outra coisa é esse mini cooler Retro térmico da Coca-Cola Olha que lindinho ele aqui É pra vocês colocarem Latinhas de refrigerante Olha que coisa mais linda Vamos abrir Lindo, né? R$ 899 Infelizmente muito caro E tem também Por R$ 139,90 Essa pipoqueira retrô aqui Linda, linda, linda Olha que fofa Perfeita, né? Muito bonita Então aí O cinema aí completo Conjunto aqui De oito potes com tampa Todos de vidro Olha que lindo Todos os tamanhos E todos os formatos Fofíssimos, né? Eu acho muito legal E muito higiênico Esses potes Eu acho maravilhoso Olha que lindo Esse prato inox Pra torta com espátula Achei belíssimo E ele custa R$ 79,97 E é de aço inox Olha ele aqui Que maravilha A espátula E o prato Ó, com o pé O que tá aqui no mostruário Já tá um pouco arranhado, né? Mas assim Olha que coisa bela Que peça bonita Já fiquei imaginando Uma torta aqui Como deve ficar lindo Perfeito O condicionador E o shampoo Que eu tenho usado Ultimamente É esse aqui O da Alce, né? Que é esse aqui Olha que legal Antigamente Não tinha espormercados Normais pra vender Mas hoje em dia Eu já vi que tem Em todos os espormercados Mas eu amo Essa máscara Principalmente As máscaras de hidratação Agora aqui no Samus Vende o litrão, né? A embalagem grande também Que não tem Espormercados comuns Espormercado comum A gente acha o menor E aqui vende do grande Então olha que top Esse espelho luminoso Bem grandão Que tem aqui Olha que lindo Ele tem tomada Então a gente pode Acender a luz do espelho aqui E vai poder se ver Com lente de aumento E também Na visão Tradicional Perfeito, né? Gente, olha que chocolate Top Que eu encontrei aqui Custa R$ 21,98 Essa barra especial Da Lacta Nunca tinha visto Na minha vida Ela é gigantesca Olha só como é Lacta Specials É um chocolate Bem grosso E ele vem recheado Com creme ali Que eu não sei se é um creme De marshmallow Um recheio cremoso E também biscoito E tem a outra opção aqui Que é recheada com Oreo Olha só Que desmanteio Que maravilha Esse pão australiano Olha que coisa mais linda Maravilhoso Um pão bem grandão Que eles tem aqui pra vender Perfeito, né? Se quiser fazer um jantar E brincar de outback Já tem esse pão Top Vocês não vão acreditar Quando esse vídeo Já estava editado E pronto Pra mostrar pra vocês Que eu ia ainda Publicar no Youtube Uma amiga minha Me mandou as fotos Da maçã Pink Lady Que ela achou No Sam's Club E mandou Lidy, olha Lembrei de você Minha amiga Iléia Então assim Eu tive que reeditar o vídeo E acrescentar as maçãs Eu não tinha visto as maçãs No meu passeio Porque na verdade Eu não fui Em busca Das maçãs Eu não ia comprar Mas o meu marido Eu mostrei pra ele Ele disse que tinha visto Essas maçãs Eu disse Amor E você nem me mostrou Então assim Lá no Sam's Tem a maçã Pink Lady Que é a minha cara Quase a minha marca De maçãs Então se vocês querem A maçã da Lady Lady Pink Tem aí a maçã Pink Lady Também no Sam's Club E aqui gente O paraíso das torradas Sempre que eu faço Brusqueta E outros petiscos em casa Eu gosto de usar Essa torrada aqui Na minha opinião A melhor torrada Que existe no mundo E só tem aqui No Sam's Club Ela é perfeita E hoje tá bem recheado Tem um montão Então gente Finalizamos nossas comprinhas Fizemos só compras normais Então não vou ter Nenhuma novidade Para o lar Para mostrar para vocês E foi isso Muito obrigada Por assistir Curtam Compartilhem E até a próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma